Osmar, para ti, para todo mundo que nos acompanha, isso aí é um processo longo que está exigindo muita logística das cidades do Vale do Taquari. Venância Suárez é a única que começou, nos informou que tem 15 mil toneladas de entulhos já recolhidos, esse processo ainda não terminou, né? E que está sendo levado para uma área próxima ao Rio Taquari para depois também facilitar o transporte para Minas do Leão. Em Lajado, são 80 mil toneladas que já foram recolhidas e que estão sendo levadas para um terreno, uma saibreira, para onde Cruzeiro do Sul também está levando os seus entulhos. Essa união dos dois municípios é um acordo feito com o Ministério Público. Arroio do Meio, a gente também tem 30 mil toneladas de lixo que estão sendo levados para um terreno vazio, próximo ao Parque de Máquinas da Prefeitura. Então, só nessas cidades a gente já tem um valor que ultrapassa os 120 mil que foi recolhido em setembro. Isso a gente ainda não tem os números oficiais de Encantado, de Roca Salles e mesmo de Cruzeiro do Sul. Então, só assim a gente já ultrapassa. Para a gente finalizar, eu quero falar também das cidades aqui, de duas cidades do Vale do Rio Pardo. Santa Cruz do Sul teve 5 mil toneladas de entulho levados até agora para o autódromo da cidade, que também depois vai ser destinado ao aterro. Só do bairro Várzea, que foi um dos mais atingidos, foram 400 cargas de lixo retirado, de entulho retirado desse bairro. Em Cachoeira do Sul, a gente tem um problema de entulho recolhido, supere os 2 mil metros cúbicos. É um problema muito grande, são toneladas e toneladas de entulho que precisam ainda ser levados para os aterros de Minas do Leão. Então, por enquanto, ficam nas cidades em terrenos improvisados, praticamente. Então, é um problema ainda muito grande que as cidades precisam enfrentar. Volto contigo, Josmar.